E aí, galera, beleza? Voltamos aqui com o capítulo 8 ou 7 de Dead Space. Teve uns episódios meio bugados aí, onde eu coloquei o capítulo diferente. Vamos continuar aqui de onde a gente parou, mano. A gente caiu no planeta e o Isaac tá todo fudido. Agora a gente tem que achar a Ellie. Onde é que ela foi parar? Cadê a cadeirinha dela? Nossa, mano. Tem cura? Ah, tem cura no inventário. Por que eu não tinha usado antes? Eu não sei. Tem que ir pra perto do fogo, mano. O santo morre de frio. Vamos recuperar a temperatura corporal. Caramba, eu acho que... É pra cá, mano. Vamos pra cá. Se não for pra cá, é quase. Ou eu tô voltando? Eu tô voltando. Olha que imbecil que eu sou, mano. Vamos voltar. Vamos voltar pro lado certo. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Ae, consegui. Parece que eu cheguei em algum lugar aqui. Ellie, não. Nossa, mano. A Ellie parece que foi pra aquele lado lá, né? Um pedaço da nave caiu aqui. Do outro pedaço do outro lado, algo que tudo indica. Ellie. Ellie. Ellie, are you there? Tá tudo quebrado, mano. O equipamento tá todo quebrado, não tem comunicação. Terreno hostil à vida humana. E voltamos pro frio de novo. O Isaac Clarke é um dos caras mais legais dos jogos. Pena que ele sumiu, né? Não fizeram mais jogos do Dead Space. Desses jogos de survival horror, eu não conheço muitos que se passam no espaço, mas... Esse aqui definitivamente é o melhor de todos. Dead Space é bom demais. Eita porra, eu espirrei. Vambora. Ah, mas eu tô sem robozinho pra poder fazer o survey aqui nesse lugar aqui. Ellie! Ellie! Não! 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 Não é ela, não. Caramba, mano. Não é ela, não. Não é ela, não. Eu... É o outro cara, aquele que morreu na... Naquela parte que a... Naquela parte que o ferro bateu na cabeça, no vídeo passado. Ó a mensagem. Isaac, se você encontrar isso... Deus, eu quero encontrar isso! Vamos! Estamos respirando até a morte aqui! Eu, uh, estou vindo! Estamos no caminho para encontrar uma curva. Mas eu vou deixar esse trânsito de fãs! O homem está morto, Allie! Vamos lá! Isaac, por favor, seja vivo! Vamos lá! Eu estou vivo, Allie. Eu estou vivo e eu vou te achar. Hum... Ela deixou sinais para eu encontrar ela, ó. É só eu seguir essa tochinha aqui. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Que coisa já está. Não, não tem nada, não tem nada. Morro! Caramba, mano Inimigo novo ali, cara Ela vem pra cá Com certeza Tem nada aqui Vamos entrar ali É isso, blá 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 Ninguém ligue, caguei Ah, a gente já viu isso Esse era o lugar onde os colonos viviam, né Os soldados que vieram colonizar o planeta Costumavam ficar Pera, pra cá não Pra cá, pra cá, pra cá É pra cima, né Vamos subir Não, não, não Não tem nenhum inimigo, mano Ih, vai ter inimigo aqui Vai ter inimigo aqui, mano Ah, um robôzinho Vamos ligar a luz aqui Esse cara está me perseguindo, cara Você pode entrar na ponte ou você vai tecer É, deu pra ver umas pipocadinhas Do áudio dela A gente tá perto da Ellie, mano Acho que a gente consegue fazer O frame que a gente queria, vamos lá Pronto, fizemos o Heavy Elite Frame Dano e Rate of Fire Não tem mais Rate of Fire? Dano mais Carregador Dano mais Carregador Embaixo isso que eu vou colocar Dano também Mais Carregador E Reload, mano Só isso Em cima a gente precisa de dano Embaixo a gente precisa de Reload Vou colocar um Attachment em cima Pra ficar bonita em arma A blueprint que a gente ganhou Era de uma arma Era dessa daqui Tem a Force Gun Tem a Bolas Gun Talvez eu faça uma das duas Mais pra frente Aí sim, mano Aí a gente tá foda Vambora Agora a gente vai matar A porra toda Cadê? Tô procurando o botão De apertar aqui A gente tá sendo perseguido Por aquele bicho, cara Em algum momento Ele vai aparecer aqui Pra atacar a gente Não falei? Caralho Esse capítulo vai ser foda Hein? O que tem pra cá pra trás? Aê Esses lugares Esses lugares São só pra gente recuperar Recuperar Temperatura, né? Beleza Vambora Peguei um compressor Que é um item E recuperei temperatura Só correr, mano Só correr, mano Só correr, mano Bem desgraçado Caramba Parece aquele filme lá Zumbis na neve, mano Não tem cartão Não tem cartão Caramba Caramba Você está ouvindo A estação do Aloha É só uma lembrança Apenas uma lembrança Do HQ Beber e tenha Apenas de seu rachinho Lá depois de cada uma Nós não queremos Ninguém vai Ficando lá E agora Um pouco Para o seu pão É Esses lugares Aqui eram Único Exclusivamente Para os caras Não morrerem de frio Eles ficavam vindo aqui Não tem nenhuma Bench aqui, mano Não tem nenhuma Bench Pra eu poder Pegar os itens que eu ganhei E Vai fora Boa, vamos lá, robozinho Pega os recursos pra gente Ter duas cargas do robozinho é bom, hein Agora eu não vou ficar passando por Pelos lugares e deixando O recurso pra trás Eita, porra Eita Opa Cubarão Realmente os upgrades que a gente deu na arma ali de Velocidade de espada Hum É pra lá, mas vamos entrar aqui Ih, mano, o cara tá vivo Coitado Coitado Ah, mano, coitado Morreu Caramba, mano Coitado, mano Não tinha roupa do suficiente De frio, ele morreu Tá vendo, cara Tá vendo, galera? Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui até a nossa Pente aqui Tem uma parada Bom, galera Bom, galera Esse episódio foi curtinho, né? Mas é melhor que a gente Encerre os episódios No tamanho deles Do que a gente Peraí Peraí Não, não Peraí É pra vender Caralho Pronto Vendemos aqui Eu vou tá encerrando por aqui, mano Beleza? Obrigado por terem assistido aí Esse foi Dead Space 3 Episódio 8 A gente chegou no planeta Ih, tá frio pra caralho, mano Tá muito frio Beleza, galera? Obrigado por terem assistido aí E falou, mano Não esquece de comentar Deixar aquele like E se inscrever no canal, mano Falou